E aí, tá cansada de ficar em casa sem ganhar um real? Vem comigo que eu vou te ensinar a fazer dinheiro através da tela do seu celular ou computador com a BINAMA! A BINAMA! É uma plataforma de transações online, onde você precisa estudar um gráfico e prever se ele tende a subir ou descer. A BINAMA! É uma plataforma simples de se usar, onde você realiza transações online. E o saque pode ser feito dentro de alguns minutos e até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital Paypal. Lembrando, galera, que a BINAMA! É uma plataforma para maiores de 18 anos e você corre o risco de perca de capital. Agora, vem comigo que eu vou te ensinar como realmente a plataforma funciona aqui na tela do meu celular. Eu vou realizar uma transação na minha conta real para vocês verem como verdadeiramente ela funciona. Bom, galera, estou aqui com o meu aplicativo aberto e vou fazer um investimento para vocês verem como funciona. Primeiro, eu vou escolher o meu ativo. Eu vou escolher o euro, porque ele está com uma porcentagem de retorno maior. Em seguida, eu vou escolher o valor que eu quero investir. No caso aqui, eu vou investir R$20. Agora, vai aparecer aqui para a gente o gráfico. Ele está com uma tendência maior para descer, né? Então, eu acredito que ele vai descer. Eu vou fazer a minha previsão que ele desce. Agora, criou aqui a nossa linha do tempo e se ele permanecer abaixo dessa linha, o meu rendimento será de R$36,60. E deu super certo, galera. O meu rendimento foi de R$36,60. E lembrando, galera, vai estar passando aqui na tela todas as opções bancárias que a Binomo oferece, beleza? Viu só como é tranquilo? Você também é capaz disso. Então, acessa o primeiro link aqui na descrição, não perde a oportunidade que a Binomo... Estou te dando agora, que é realizar o seu cadastro e ganhar uma conta demo com R$4.000. Sabe o que é isso? R$4.000! Fique disso, é claro. Para você começar a treinar na sua conta e assim que você se sentir realmente seguro, você passa a investir o seu dinheiro na sua conta real. Então, vem comigo, eu já sou a Binomista e você está esperando o quê? Ah, peraí, eu já ia me esquecer. Não perde essa oportunidade também. Vai estar passando aqui na tela o meu cupom que é a BINOMO! Está oferecendo para dobrar o seu primeiro depósito de fundos quando você for usar a sua conta real. É, galera, se você colocar R$40,00... A BINOMO! Vai dobrar para R$80,00. Se você colocar R$100,00... A BINOMO! Vai dobrar para R$200,00 e assim sucessivamente. Então, bora lá, que é a BINOMO! Estou te dando uma grande oportunidade. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório. É, bem aleatório. Eu estou nervosa. Cadê o Jelanta? Jelanta não está nem aqui perto. É só suspirar para lá. Bom, vocês estão estranhando como é que esse vídeo está começando, né? Está estranho. Mas, enfim. Vocês vão entender. Pela thumb, vocês já fazem noção do que eu estou aqui para falar com vocês. Eu não sei fazer show de vídeo. Eu estou nervosa. Eu estou com vontade de chorar. Eu queria que o Jelanta estivesse aqui, mas ele está gravando. Daqui a pouco ele vem. Eu espero que ele venha. Porque é algo que faz, tipo, é entre eu e ele. Eu queria ser séria para fazer esse tipo de vídeo. Na verdade, a gente não tem como fazer esse tipo de vídeo, né? É coisa que acontece, a gente só tem que contar. Mas é foda. Cadê ele? Enfim, tá. Eu queria que ele estivesse aqui. Ai, gente. Eu estou muito nervosa para ver esse vídeo. Sério mesmo. Primeiro, se você não for inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações. E me segue aí nas redes sociais para ficar sabendo de tudo. Quer dizer, nem sempre tudo, né? Porque isso vocês não ficaram sabendo antes que aqui no YouTube. Olha, ninguém ficou sabendo. Vai saber todo mundo meio que junto. Pela thumb, vocês já tem noção do que está acontecendo. Do que, na verdade, do que aconteceu, né? Só é difícil de vir aqui falar. Por quê? Por que é difícil de falar? Porque é difícil de falar. Porque não é algo que a gente espera que aconteça. Principalmente da forma como aconteceu. Ai, por onde que eu começo? Eu acho que é até melhor o Jonathan não estar aqui. Porque ele me deixa mais nervosa. Deixa eu segurar o celular. Minha mão está suando. Eu queria o tripé, mas eu não consegui botar o tripé aqui. Bom, a gente continua aqui na casa da sogra. Então, eu achei que era o momento certo agora. Para poder contar e vir aqui e falar o que aconteceu para vocês. Não era uma coisa que a gente estava tentando. Que a gente estava preparado para que acontecesse. A notícia de estar grávida e de ter perdido foi praticamente no mesmo segundo. Isso já aconteceu uma vez comigo e com o Jonathan. O ano em 2020. Eu ainda não gravava vídeo aqui para o YouTube. Então, eu não fiz vídeo. Ele não fez. Tipo, foi... Tipo, passou. Foi. Naquela época eu fiquei mal para caramba. Foi algo que mexeu demais comigo. Então, dessa vez, quando aconteceu, eu tentei fazer tudo de uma forma diferente. Tentei não ficar sozinha. Eu tentei ocupar a minha cabeça com o trabalho. Com as coisas que eu precisava fazer. E é o que eu estou tentando fazer. Como é que eu vou contar? Cadê o Janto? Eu queria que ele viesse aqui. Como é que eu vou contar para vocês? Aconteceu assim. Em dezembro, a gente estava aqui na Sogra. E aí, passar o Natal para cá. Meu Deus, amor. Como é que é o nome? O Catimba? Como é que é o nome? O Miquimba está pegando aí? Qual vai ser desse negócio? Eu estou tentando contar para a galera lá o que aconteceu. Estou tentando. Sério, mano? Sério. Eu estou triste. E aí você vai me falar isso. Mas eu tenho que contar, né? Não preciso fazer esse vídeo. E aí você vai me contar para a tua mãe, né? Será? Não, não preciso. Vai ficar todo mundo sabendo pelo vídeo? Acho que sim, né? Ai, estou morto. O Miquimba está no mim. O Miquimba está no você, né? Minha cabeça está doendo agora. Quer tomar um remedinho para dar de cabeça? Ai, meu Deus. Eu vou terminar de gravar e eu vou cuidar de você um pouquinho. Pode ser? O que você tem a dizer a respeito? Cara, eu tenho a dizer que eu vou te dar uma bimbada. E vou dar. Tomor, presta atenção. Uma bimbada em você, bem dado. Você vai ver. Aconteceu, né? O que deu? Aconteceu? Eu não sei. Agora eu vou no médico semana que vem para a gente ver o que aconteceu, né? Mas errou o teu? Como errou? Você não se cuidou? Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Eu só vou no médico semana que vem para entender o que aconteceu. Porque eu também não entendi o que aconteceu. Descachaçado no final de semana. É, também. Pode ser que seja isso. Também. Mas eu resolvo isso depois. Posso que é agora. Amor, ele se controla. Agora desliga o celular e... Vamos lá, eu vou trabalhar. Tá. Tá vendo? Ele é o meu... Por isso que eu amo essa desgraça. Eu tô quase chorando. Porque ele faz com que, tipo... Eu vou conseguir falar. Ele faz com que não fique pesado. Entendeu? Tipo... É por isso que a gente tá junto. Mas aconteceu, gente. Aconteceu que assim, ó. Eu não sabia. Em dezembro. É... A minha menstruação veio muito antes do que era pra ter vindo. Vamos supor uns 10 dias pra 12 dias antes. E... Eu estranhei. Ela não veio normal. Mas veio. E... Aí parou, beleza. A gente veio viajar pro Natal. E... Acredito que a gente acabou fazendo o que não devia ter feito, né? Tipo, não se cuidou. Enfim. E aí aqui eu comecei a ter outros tipos de... Outro sangramento. Sangrando... Tipo... Mas não era sangramento de menstruação. A mulherada aí deve saber. Enfim. Desculpa, gente. Chorar. Não queria chorar. Foi. Aconteceu. E... Aí eu fiquei, tipo... Pô, será que tá querendo vir de novo, né? Porque aí, tipo... Agora seria a data certa de vir. Aí eu cabeçuda, né? E... Fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Foi na farmácia. Comprei um anticoncepcional que eu já tomava muito tempo atrás. Por conta própria. Pra ver se eu conseguia parar com aquele sangramento. Porque tava me incomodando. Tipo, era todo dia. Tipo... Toda vez que eu ia no banheiro. Era pouco, mas tava incomodando. E eu continuei tomando. Durante todo o final do mês de dezembro e o mês de janeiro, eu continuei tomando anticoncepcional. E continuou o sangramento. Não parou. Parava uns dias, voltava. Parava uns dias, voltava. Parava uns dias, voltava. Aí eu tenho que ir no médico. Tenho que ir no médico. Começo ali, começo de ano, loucura, gravação. Corre pra cá, viaja, vai, volta. Enfim, deixa sempre pra depois, pra depois, pra depois. Aí eu pensei, eu vou esperar acabar a cartela. Uma menstruaçãozinha normal. E daí eu vou procurar o médico. Aí eu acabei a cartela. E agora eu não vou lembrar a certa data. Mas eu tenho tudo anotadinho. E minha menstruação não veio. Atrasou. Deu sete dias e nada. Quando eu tava quase completando dez dias ali que tava atrasada. A gente foi... Foi até o final de semana que a gente foi... Foi a nossa primeira viagem de motorhome. Que a gente foi lá pra Brusque. E aí eu... Beleza, enfim. Tava com cólica, botei um absorvente. Porque eu achei que ia realmente começar a descer naquele dia. Na noite antes eu passei muito mal. De muita dor nas costas. Uma dor que parecia de rim. Assim, muito forte. Fortíssimo, fortíssimo. E tipo... O Jonathan ficou fazendo massagem. Tomei remédio. Enfim, eu achei que... Ah, não. É porque vai descer. E aí, beleza. A gente foi. Viajou. Fez a gravação. Tinha que fazer. Voltou pra casa. Quando cheguei em casa, tomei um banho. Enfim, falei... Amor, eu não tô me sentindo ilegal. Tô com uma dor de cabeça chata. Assim, assim, assado. Vou deitar. E daí nós deitamos. E do nada, gente. Sério, do nada. Veio aquela dor de novo. Forte. E tipo, me deu um calafrio muito grande. Mas tipo, calafrio. Eu até falei pra ele. Eu acho que agora eu vou gripar. Porque, meu, que calafrio. Sério, eu cheguei a me arrepiar inteiro. Assim, me gelou o corpo inteiro. Fiquei com a boca branca. Fiquei pálida. Fiquei, enfim. Daí ele. Ah, vai gripar. Não sei o que. Beleza. Aí deu um pouquinho. Fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu vi o que eu não gostaria de ter visto. Por que eu tenho certeza que eu estava grávida e naquele momento eu abortei? Porque isso aconteceu em 2020 comigo. Foi exatamente do mesmo jeito. A mesma dor. Saiu exatamente a mesma coisa. Não é um coágulo de sangue normal. Não é. É diferente. E aí, na hora, naquele exato momento, quando eu vi aquilo, eu lembrei. E daí me deu uma perda no coração. Me deu um ruim muito grande. E aí eu, putz. Fiquei um tempo ali no banheiro. Limpei, enfim. E daí saí do quarto e falei pro Janta, amor. Eu estava grávida e não sabia. E eu acabei de perder. E aí ele ficou branco, ficou pálido. Ficou em choque, porque também não entendeu. Aí perguntou como, né? Como assim? Daí eu expliquei pra ele o que tinha acontecido. Foi exatamente da outra vez. Eu fui no dia seguinte no postinho. Fui no médico. Fiz ultrassom. Fiz exame de sangue. Fiz um monte de coisa. E realmente foi constatado. Então, por isso que eu tenho certeza que dessa vez eu estava grávida de novo. Porque foi exatamente a mesma coisa. Saiu a mesma coisa. O sangramento depois foi igual, idêntico. Tipo, eu não mestruei. Eu tive só um sangramento por uns dois dias diferente. E, enfim, parou. E foi aquilo ali. Então, eu já procurei um médico. Agora, a gente voltando aqui do Paraná. Eu já tenho médico marcado na outra semana. A médica já vai me mandar fazer certo exame de novo. E a gente vai dessa vez, como foi a segunda vez, que aconteceu um aborto espontâneo. Assim, logo de começo eu deveria estar de o quê? Cinco para seis semanas. Nem isso. Bem comecinho. A gente vai pesquisar, né? Vai se aprofundar aí. Tentar entender o que aconteceu. Por que que aconteceu. A gente não tá tentando. Eu, junto, não é algo que a gente tá tentando. Que a gente realmente quer agora já. A gente tem outros projetos esse ano. Mas, aconteceu e enfim. Foi. Não era pra ser o momento. Eu acredito... Eu prefiro pensar assim. Não tava na hora ainda. Deus sabe tudo o que faz. É um vídeo sem emoção, assim, né? De gritaria e correria. E eu aprontando. É um vídeo diferente. É um vídeo de uma conversa. Um pouco longo, que é pra vocês entenderem. Eu me senti na obrigação de vir aqui contar pra vocês. Falar pra vocês. Por quê? Nessa última semana, eu postei alguns vídeos. E tinham alguns comentários. Que não tinha nada a ver com gravidez. Não tinha nada a ver com filho. Mas, enfim. Tinham muitos comentários. Ah, quando vem o neném, isso foi tocando muito em mim. Sabendo tudo o que aconteceu. E vendo vocês sempre, sabe? Querendo que a gente tenha um menino, uma menina. Enfim. Que a família cresça. E aí, eu botei uma caixinha de perguntas no Instagram também. E, gente, eu recebi mais de 30 mensagens. Quando vem o neném? Você não quer engravidar? Você quer ter filho? Enfim. Isso mexeu muito. E eu pensei. Não. Eu acho que agora... Agora, né? Daquela vez que aconteceu a primeira vez. Eu não gravava vídeo. Eu não trabalhava minhas redes. Eu não era uma pessoa pública. Eu só estava com o Jonathan. Que só ele era na época. Então, agora eu já sou também. E... Vocês cobram. Vocês se preocupam. Vocês perguntam. E... Algumas pessoas... Poucas pessoas dessa vez estão sabendo. Eu contei. Nem pra mim. A minha mãe vai saber agora com esse vídeo. Porque eu não tive tempo de contar pra ela. Porque eu realmente não parei. Depois que aconteceu isso no domingo, na segunda-feira. Eu falei. Amor, não me deixa sozinha. Eu quero passar a semana com você. Gravando. Sair fazendo as coisas. Não me deixa parar. Não me deixa sozinha. Porque eu não quero pirar. Não quero ficar depressiva. Não quero ficar pensando nisso. Quero vida que segue. Aconteceu. Aconteceu. Porque da outra vez eu fiquei muito mal. Então, tipo... Eu não contei pra ninguém. A sogra vai saber agora. Ou antes do vídeo. Se a gente tiver um tempo. A gente vai contar. Não vou contar em vídeo. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vai ser muita choradeira. Enfim. E... A maioria da galera. Nossos amigos. Todo mundo. Enfim. E até a galera que grava com a gente. Também não sabe. Vai ficar todo mundo sabendo por esse vídeo. E eu acho que vai ser mais fácil assim pra gente também. Porque é foda ter que contar. Pessoalmente. E falar assim. O que aconteceu. Sabe? Dói. Dói. Por mais que não era algo que a gente tava tentando. Mais dói. E agora é bola pra frente, galera. Vamos lá. Vamos pesquisar. Eu vou atualizando vocês. Tanto aqui. Quanto no Instagram. A respeito do que vai acontecendo. É. Vou... Na médica. Vamos fazer o exame. Vamos ver tudo que tá acontecendo aí. E quem sabe agora a gente realmente se empolgue, né? E realmente comece a tentar, né? Pra ver se vem. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Deixa muito comentário de força pra gente. Orem bastante. Que eu não tenha nenhum problema grave. Que eu não tenha nenhum problema. Eu acho que não. Eu acho que foi algo que realmente aconteceu. Eu acho que não. Foi cagada minha também ter tomado o anticoncepcional por conta. Pode ter sido isso. Enfim. Vamos descobrir o que aconteceu aí. Então um beijo no coração de cada um de vocês. Esse vídeo é especial pra vocês. Pra poder deixar aí. Dar essa notícia. Né? E deixar vocês interar de tudo o que tá acontecendo com a gente. Porque também vocês são nossa família. Então. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.